Estamos falando diretamente no campo do Paragasul, na Vila Formosa, onde está acontecendo o futebol quarentão, raiz e verde áurea. Cinquenta. É quarentão ou cinquenta? Cinquentão. Ah, cinquentão. Está aqui conosco o diretor. O quarentão do raiz nesse sábado está de folga por causa da Semana do Dia dos Passos. Está aqui conosco, César, veja bem. Eu percebo que você está descansando numa boa, você entregou o bastão para quem toma conta desse time, hein, rapaz? Não, cinquenta já faz tempo, né? Como eu gosto de correr um pouquinho no cinquenta, é o Andy, que é o nosso treinador do cinquenta. Eu sou treinador só do quarenta e da garotada, do sub treze e do sub quinze do raiz. Há quanto tempo tem esse time de cinquenta? Cinquenta? Tá pra fechar um ano, mas assim, nós começamos jogando uma vez por mês, aí acabou pegando gosto e agora é todo final de semana. É bom, isso aí é, vamos supor, é um objetivo e outro, um projeto que você tinha há tempo e agora em um ano vocês estão colocando em prática? Sim, a ideia era essa, era resgatar as pessoas que têm raízes, né? Não é simplesmente montar uma equipe, é trazer as pessoas que participaram de uma outra época de raízes e hoje voltam a se encontrar no nosso cinquenta. Isso é muito importante, mesmo porque praticar esporte faz bem. Às vezes as pessoas estão com quarenta, quarenta e cinco, aí não tem mais espaço e o raiz abriu essa janela para que as pessoas possam, entendeu, praticar esporte tendo essa idade. Com certeza, e assim, ele começa a se preparar um pouquinho mais, cuida também um pouquinho mais da saúde e para poder no sábado estar apto a praticar o nosso futebol cinquenta. Eu percebo que você também gosta de cuidar das crianças, veja bem, o Raízes tem um time infantil? Isso, eu comecei com um projeto agora, chama Projeto Raízes do Amanhã, né? Nós estamos já há uns cinco meses que eu estou com esse projeto e a ideia é trabalhar a questão social, é a formação do jovem através do esporte. Eu acredito muito nessa ferramenta. Veja bem, nós temos aqui na vásia nossa a janela da fama. Então eu gostaria de saber de você, na sua opinião, quem você colocaria na janela da fama para pisar no tapete vermelho? Pode ser atleta ou time? Quem seria essa pessoa? Ou clube, no caso? Olha, a janela da fama, eu acho assim, nós estamos tão carentes de ídolos e eu colocaria todo atleta que de forma, assim, muito pessoal, muito individual consegue atingir um estágio olímpico. Eu acho assim, a gente dá tanto valor para o futebol, mas assim, a gente esquece um pouquinho dessa essência do esporte amador, que é o esporte olímpico. E eu acho que a gente tem alguns atletas que estão despontando nesse contexto e eu espero que isso seja uma semente para que a gente tenha um projeto olímpico no país e não projetos pontuais. Ah, ok. E a bola murcha do futebol brasileiro? Quem seria essa pessoa? O próprio futebol brasileiro. Acho que todos que estão envolvidos nesse contexto têm uma parcela de culpa. Desde a própria várzea até o alto patamar do futebol brasileiro é a decadência total. Acho que ao longo do tempo, uma prepotência de achar que nós íamos ser sempre os melhores, causam esse tipo de transtorno. Ok, garoto. Boa sorte. Valeu, Nilson. A várzea é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Mais um, mais um. Tô da Vila de São Manéco. Tô da Vila de São Manéco. Tô da Vila de São Manéco, moleque. Vamos com o banho, caralho! Tô da Vila de São Manéco. E ó o manéco aí, coitado do tamborim. Teco, teleco, teleco, teco, é a batida do manéco castigando o tamborim. Teco, teleco, teleco, teco, tá na crista do sucesso até fechado. Até fechar o botequim. Teco, teleco, teleco, teco, é a batida do manéco castigando o tamborim. Teco, teleco, teleco, teco, tá na crista do sucesso até fechar o botequim. O manéco era um sujeito comportado, educado, sossegado.